Eu vim, ela diz aqui, eu tô bem tranquilo, eu nem comecei Essa molecada não pode ser nada, é sinistro, mano Primeza total, sem mais delongas, sem o beat, mano Chegou o poeta Chuva de beck, chuva de bala, joga essa raba pros pivis e não para Carne queimando, serva gelada, ela quicando com a bunda na água Chuva de beck, chuva de bala, joga essa raba pros pivis e não para Carne queimando, serva gelada, e ela quicando com a bunda na água Favela chique, tamo a vontade, eu tô com meus pivis queimando esse racho O som tá no talo e eu tô chapado, nós surra de grava, ela surra de rabo O pate emocionada, colou paredão, viu os menino de peça na mão Ficou molhado e jogou o bundão, postou no insta pra badalação Joga essa bunda bandida pra capa dos pivis, adiguito que rasgueu moeda Sempre paloso, meu cordão de ouro, perfume gostoso, cabelo na regra Joga a chuta pro pai, joga pro pai, sabe que o pai não nega Só não conta pro papai, tenho coisas legais, jacarão e modem na bebe Só pivete brava, ela gosta dos malangos, de noite tá sentando Do meu beck que é chapar Só pivete brava, ela gosta dos malangos, de noite tá sentando Começou, não quer parar Chuva de beck, chuva de bala, joga essa raba pros pivis não para Carne queimando, serva gelada, ela quicando com a bunda na água Chuva de beck, chuva de bala, joga essa raba pros pivis não para Carne queimando, serva gelada, ela quicando com a bunda na água Ela sentando e não para, desce jogando na cara Safada quer bala, quer ficar louca de bala Ela sentando e não para, desce jogando na cara Safada quer bala, quer ficar louca de bala De quatro na cama vou te deixar louca Vou tirar sua calcinha de boca Dentro do quarto você fica escrota Prédio pra chamar de cachorra Sem te tocar, cê molha tudo Meu jeito cachorro eu não mudo Bola um beck, embrasa tudo E a língua faz o trabalho sujo Minha marca eu vou deixar Na bunda eu vou dar tapa Sei que você é safada Toma sequência de vara Senta forte, senta lento Devagar assim eu não aguento Me olhar nos olhos assim toda nua Sobe no foguete e vamos pra lua Chuva de beck, chuva de bala Joga essa raba pros pivis não para Carne queimando, serva gelada Ela quicando com a bunda na água Chuva de beck, chuva de bala Joga essa raba pros pivis não para Carne queimando, serva gelada Ela quicando com a bunda na água Chuva de beck, chuva de bala Joga essa raba pros pivis não para Carne queimando, serva gelada E ela quicando com a bunda na água Chuva de beck, chuva de bala Joga essa raba pros pivis não para Carne queimando, serva gelada E ela quicando com a bunda na água Esqueça tudo Não pode ser nada RDD Entendeu não? Padrão FIFA